A paz do Senhor Jesus Cristo, tá bem amados? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar com o tema Linguagem Celestial, parte 9. E você que tá com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Do 1 ao 4, tá bom? Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Linguagem Celestial, parte 9, nós vamos continuar. Estamos fazendo um teste também aí, pra ver se sai online. O pastor Geraldo fez um teste na quarta-feira, tava enroscando, não sei se é internet. Hoje nós vamos verificar se conseguimos, né? Pede o pessoal dizer, Geraldo, se o som tá ruim, se você tem que trazer mais pra perto. Aham. Se o som tá bom, né? Paz, missionário Humberto. Atos capítulo 2. Tá funcionando, Rosário? O som. Aí você pergunta, Geraldo, aí, se o som tá saindo bom, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, queridos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante como chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Amados, aqui nós vemos o contraste. Atos capítulo 2, 1 ao 4. Quando o povo estava em rebeldia, contrário à vontade de Deus construindo a torre de Babel, o Senhor separou todas as línguas. E houve confusão, não havia unidade. Porque onde há unidade, o Senhor derrama a bênção, né? Aqui aconteceu o contrário. O Senhor fez um milagre onde eles oravam em línguas e cada pessoa de cada tribo ali entendia o que estava falando. Por isso, quem entende pouco de oração em línguas, pensa que esse é o único tipo de manifestação. Atos 2. Que eles falavam em línguas e as pessoas entendiam na sua língua natal. As pessoas entendiam. Várias tribos vieram para Israel nessa celebração. Então quando eles chegaram ali, o povo estava cheio do Espírito Santo e estava declarando que Jesus ressuscitou. E cada tribo, cada nação ali entendia na sua própria língua. Hoje eles dizem que o dom de oração em línguas é o dom de aprender facilmente a língua das nações que você vai evangelizar. Então você vai para a China, você aprende chinês rápido. Porque aqui eles falavam e o povo entendia na sua língua natal. Mas essa é uma das e não a única manifestação de língua. Também existe a habilidade de você aprender idiomas que você não conhece da terra. Existe isso. Mas não é só isso o dom de orar em línguas. Deus dá para nós essa habilidade. Por exemplo, quando alguns anos atrás, eu acho que uns 15 anos atrás mais ou menos, o pastor Danny veio dos Estados Unidos, lá na igreja que eu estava, havia muitas pessoas que falavam fluente o inglês. Fluente. Eu não. Eu sabia mal e mal o verbo to be. E o que o senhor quer de nós? Disponibilidade. Eu falei, eu não posso subir lá no povo e ter mentido, mas por outro lado eu confio no senhor. Então havia muitas pessoas que falavam fluente o inglês, mas não tinham coragem de pegar o microfone e traduzir. E o senhor me deu paz, eu fui lá. Então, atende irmão, sabe o que é você não falar inglês e agora você fala inglês fluente, você entende, você escreve, você ouve perfeitamente. É milagre. Isso é um dom? É um dom, mas não é isso que nós estamos falando. Existe o dom de falar línguas que você não aprendeu da terra. Mas nós estamos falando aqui, falar em mistério com Deus. Para que eu vou falar inglês com Deus? Vem um outro missionário que falava espanhol. Na igreja havia várias pessoas que falavam fluente espanhol, mas ninguém tinha coragem de pegar o microfone. Lá fui eu novamente. Traduzi ele, um que veio do Canadá e o outro que veio da Argentina, que pregava bem rápido. E Deus me deu a capacidade de interpretá-los. Quando eu estava esperando o missionário dele, para nós irmos em uma outra igreja, que tinha um seminário, eu abri a Bíblia e o senhor deu uma palavra assim, em Coríntios 12. A uns, Deus deu o dom de falar em línguas e a outros o dom de interpretação de línguas. Então, existem línguas humanas que Deus te dá a habilidade de, de repente, falar. Mas nós queremos falar aqui da linguagem celestial em nós. Muitas pessoas, quando você fala que a pessoa em igreja pentecostal está falando de línguas, você fala, isso é, não existe. Veja lá em Atos 2, que eles falavam e o povo entendia segundo a sua nação. Esta é uma das manifestações, a primeira, mas numa única. Vamos ver aqui, amados. Em 1 Coríntios 14, se puder abrir a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14. Nós já estivemos escorrendo nas partes anteriores, mas vamos agora, mais um pouquinho. Você abre aí, por favor. 1 Coríntios 14. Ele fala que sem amor não vai adiantar, tem que ser por amor, né? Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais. Especialmente a capacidade de profetizar. Profetizar é a capacidade de tornar a mensagem, de maneira que as pessoas possam entender. É a pregação revelada. A pregação no Espírito. E também o dom de profetizar, é o dom lá que diz lá em João 14, que o Senhor nos daria o Consolador. E lá em João 16, 13 e 14, que Ele nos guiaria em toda a verdade, revelaria tudo o que vai acontecer. Então, isto é também um dom. Vamos continuar. Pois, no versículo 2, o que fala em línguas, fala apenas com Deus. Está vendo, irmãos? Como as pessoas, elas entendem errado. Como é que é falar com Deus a língua das nações? Aí eu falo no meu idioma. Aqui. O que Ele está falando, o que é mistério, irmãos. Muitas pessoas, elas querem ensinar. Até pastores pregam em contra. A oração em línguas, baseado em atos 2, que diz que é diferente. Olha o irmão orando ali. Olha como é que tem atos 2. Quer dizer, aí eles não entendem que é uma das manifestações. Veja aqui. O que ora em línguas, Ele ora em mistério com Deus. Vamos lá. Veja. O que fala em línguas, fala apenas com Deus. Pois, ninguém mais o entende. E em Espírito, fala verdades ocultas. Então, eles falam mistério. Mistério para Deus? Não. Mistério para a pessoa. Mistério para os demônios, que não estão entendendo. Mas Deus não tem mistério. Ele sabe tudo, certo? Mas aquele, olha só, que profetiza, fortalece a língua e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo. Eu vi um pregador dizendo, que aqui, Paulo estava pregando contra línguas. Porque, ele está dizendo, se você profetiza, a igreja é edificada. Mas se você ora em línguas, só você é edificado. Então, Paulo estava dizendo, não seja egoísta de querer orar em línguas, se você pode profetizar. Meu Deus, irmão. Tanta gente, Humberto, que, sabe, pega o microfone, grava um áudio, um vídeo, e não sabe nem do que está falando. Paulo mesmo escreveu, não proibais falar em línguas. Então, as pessoas, elas torcem as escrituras, para defender, abafar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Então, isto, sem perceber, é o braço de Satanás, que vai contra, uma arma, tão maravilhosa, que é oração em línguas. Eles estão querendo dizer, que isso é fanatismo, é coisa de Satanás. Em muitas igrejas tradicionais, aí, calvinistas, se o pastor for batizado, com o Espírito Santo, e começar a orar em línguas, ele é extinto do mistério, é retirado do púlpito. Então, essas pessoas não entendem, eles dizem, não, só a escritura, mas a escritura é toda, não é alguns trechos. E, onde um texto não está muito claro, você vai pegar outro trecho da Bíblia, que vai tornar claro. Aqui, ele está dizendo, que o que olha em línguas, está edificando a si mesmo. E, se você edifica a si mesmo, depois que Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você estiver forte, você vai poder consolar as ovelhas, vai poder apacentá-las. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é uma egoísta. Ela pode até ser, mas, eu penso que, se ela está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai brotar nela, ela vai começar a se comparecer às pessoas, e esse dom é para servir o Senhor e as pessoas. Então, quando Paulo diz, eu oro em línguas mais que todos vocês, ele estava dizendo, que era por este canal, que ele recebia a revelação. Ele diz, quando vocês leem as minhas cartas, vocês veem, como eu compreendo profundamente os mistérios. Então, através da oração em línguas, acontece uma coisa tremenda, Deus encontra um canal. Veja bem, Jesus já cumpriu a parte dele, tudo está consumado. Agora, ele quer nos ajudar na nossa parte. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2. O Espírito quer nos ajudar na nossa parte. Eu vou dizer, qual é esta ajuda? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, está bom? 1 Coríntios 2, 9. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, foi a nós que Deus revelou, está muito alto, foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo, Ele vem como intérprete para revelar quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo. Veja bem, Deus já cumpriu a parte dele. Agora, o que falta, é nós nos conectarmos, nos bem. O que falta agora, é nós sabermos, como fazer a nossa parte, cooperar com o processo. Por exemplo, Deus salvou seus familiares, e você tenta evangelizar, irrita, fala na hora errada. E na hora que é para falar, você está tímido, e acha que não. O ser humano na carne, ele não pode alcançar as coisas de Deus. É o que diz aqui. Então, quando você compreende a promessa, e exercita o dom, o que acontece? O Espírito Santo, através dessa linguagem espiritual, vai fortalecer a sua alma, para que você saiba, como fazer isso? É uma continuidade. Por exemplo, lá na cruz, Jesus prosperou todos os cristãos. você começa a orar em linhas, o Senhor vai te ensinar, como conectar, como cooperar, como fazer isso. Porque, muitos pregadores, tolos, dizem assim, pastor Geraldo, você tem que, e se você tem que, coloca a pessoa debaixo da lei. A diferença, da nova aliança, não é você tem que, eu vou te ensinar como, esse é o trabalho do Espírito Santo, e do pregador ungido, Ele vai te ensinar, como fazer. Porque, muitas vezes, acontece o seguinte, você está numa situação, você não está entendendo o que fazer, você não sabe o que fazer, o que dizer, você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai te inspirar, como fazer? Para que aquilo que está dando errado, comece a dar certo. Na empresa, e tudo, irmãos, o Espírito Santo é para todas as áreas, nós somos carência do Senhor, totalmente, como o ar que nós respiramos. Qualquer área da sua vida, Senhor, não estou conseguindo, fechar aqui esse balanço. O Senhor sabe matemática, Ele sabe geografia, Ele sabe, tudo, de tudo, sobre tudo. E Ele tem o maior prazer, Ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim, que eu darei livremente. E isto, através dos dons, é tremendo, irmãos, através da oração em línguas, o Senhor vai te ensinar, e te inspirar, a tomar atitudes, por exemplo, o que está dando errado? Alguma coisa, eu tenho que parar, porque eu estou fazendo. Alguma coisa que eu não estou fazendo, eu tenho que começar a fazer. E alguma coisa, eu preciso mudar e me arrepender. Aí está. A sabedoria está. O Espírito nos conectará, de uma maneira cada vez mais profunda, que nós começaremos a ter decisões, sabe, a palavra certa. O Senhor nos inspirará, onde ir, onde não ir, o que dizer, o que não dizer. daí em diante, você começará a ter resultados diferentes. Por quê? Porque você está inspirado e guiado pelo Senhor. Quanto mais espaço o Espírito tiver para te guiar, mais sábios serão as suas decisões, atitudes. Ele vai mudar. Veja, aqui em Efésios capítulo 5, queridos, Então, o dom, ele é uma coisa tremenda para você e para a igreja, porque você estando identificado, você vai poder ajudar as pessoas também. Efésios capítulo 5, tá? É tremendo, irmãos, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas, ó, com o conhecimento da palavra, com o fruto do Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo, os dons. E nós vamos abrir mão disso. Nós vemos que Paulo não abria mão disso. Na igreja primitiva, eles não abriam mão disso. Efésios capítulo 5, queridos. Então, nessa manhã, o Senhor quer trabalhar em nossos corações, que existe uma dimensão, que ela é a dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito, irmãos, é a dimensão que o Senhor quer nos levar. Aonde a novidade de vida, o Senhor pode comunicar, o Senhor pode revelar. Irmãos, o Espírito Santo está em nós, para nos guiar em toda a verdade. E que Deus possa nos ajudar a entrar nessa dimensão. Efésios capítulo 5, versículo 19, cantando os salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Essa atmosfera, irmãos, ó, percebendo o Senhor, adorando o Senhor. Vamos dar um exemplo, está num dia mau, está percebendo o problema, percebendo a doença, percebendo a falta. Quando você volta voluntariamente para a dimensão do Espírito, ó, com salmos, com hinos, com cânticos, você está abrindo para que Ele se comunique. Ó, espaço para que Ele se expresse. espaço para que Ele abra os teus olhos espirituais. Porque, irmãos, quando a gente está na carne, a gente não percebe as coisas do Espírito. Lá na cruz, Jesus resolveu todos os nossos problemas. O Espírito nos levará lá para a cruz. Lá na cruz, tudo que está dando errado, já deu certo. Já foi resolvido. Quando o Senhor nos leva para debaixo do sangue, nós estamos na dimensão que lá na cruz, irmãos, tudo que você entrega para o Senhor, já foi resolvido na cruz. E agora o Espírito Santo vai gerar em nós a fé. Porque Deus edifica a nossa fé e confirma a nossa fé. O que Ele está dizendo? Irmão, você já viu uma pessoa cheia de problemas fazer uma coisa dessa aqui? Isso aqui é antinatural na carne. Ele está dizendo, saia da dimensão do gigante e vá tocar as suas com o Senhor, como Davi. Quando você estiver preparado, você vai olhar o gigante com os olhos do Senhor, pronto, agora estou preparado. Então, existe tempo para nós agirmos e tempo para nós nos voltarmos ao Senhor. Essas duas coisas estão lá em João 10, 9 e 10. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Há momentos em que o Senhor quer que nós agimos e há momentos em que o Senhor quer que nós aquietemos o nosso Espírito, recarregamos a nossa bateria na presença do Senhor. Veja bem, Paulo fazia isso. Quando você está diante do gigante, que nem Saúl, preocupado, agitado, angustiado, o que você tem que fazer? Você tem que se recolher, olha o que diz a Efésios 11, 9. Com salmos, com cânticos, isso não tem nada a ver com o sentimento da tua carne, isso tem a ver com sabedoria no Espírito, isso é arma espiritual. Você acha quando Israel estava numa batalha, que estava vindo dos inimigos lá, segundo a Crônicas 20, o Senhor diz assim, coloque os músicos na frente para louvar, e enquanto eles louvavam, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor enviava o anjo e dava livramento. Isso faz sentido, irmão? está vindo um exército para te matar e você começa a louvar o Senhor. Aqui ele está dizendo, ninguém faz isso, a não ser que você já saiba mesmo. Porque a tendência é o quê? A coisa começa a dar errado, eu me preocupo, eu fecho o canal, eu tento entender e não consigo e fico preocupado, eu tento entender, porque é a limitação da carne, aqui está, mas se eu me voltar para o Espírito, aquilo que eu não estou entendendo, o Espírito me fará entender. Por que o Espírito nos ajuda nas fraquezas? Ele não ajuda somente nós orarmos, ele ajuda nós entendermos as suas respostas, porque oração não pode ser só eu falar com Deus, oração tem a ver, como é que ele me ajuda nas minhas fraquezas? Ele me ensina a orar, pedir aquilo que eu não sei e ele me ensina a receber e entender as suas respostas. a oração espiritual me tira da dimensão do que eu sei para a dimensão do que ele sabe do que ele pode. Eu entro na dimensão do que ele sabe do que ele pode. Olha que coisa que Satanás luta contra. Saberam o que Satanás luta contra? Porque essa é uma dimensão onde você vai alcançar a sabedoria do Senhor. Ele não apenas vai te responder, porque ele já respondeu sim e amém, segundo a Coríntios 1,19-20, mas ele vai te revelar as respostas. Por que que Davi quando foi para cima do gigante, ele estava calmo, tranquilo e confiante? Aonde ele recebeu essa inspiração e essa certeza? Sozinho com o Senhor. Quando nós aquietamos a nossa alma e estamos sozinhos com o Senhor, por que que diz Isaías 30,21 que aqueles que esperam no Senhor, que se aquietam no Senhor, renovarão suas forças? Porque esses momentos o Senhor está aumentando a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso ânimo, ali ele está nos inspirando e mostrando quem ele é, o que ele pode. Ele tira os olhos gigantes e põe nele. Quando Davi volta para frente do gigante, ele está com o colírio do Espírito. Ele vê aquele gigante como algo que ele pode vencer. Ele está olhando com os olhos do Senhor. Se você fica olhando para o Senhor, daqui a pouco você vai estar olhando as circunstâncias com os olhos do Senhor. Quando nós estamos preocupados, abatidos, angustiados, é tempo de nós sairmos dessa dimensão e aí está a importância dos dons. Aí está a importância das armas espirituais. Saímos da dimensão meramente racional e ir para a dimensão espiritual. Vamos ver isso? Efésios 1,16. Paulo orava para que eles fossem abençoados? Não, eles já eram. Não é verdade, Humberto? Paulo não podia orar para eles serem abençoados. Paulo orava para que eles recebessem revelação. E como é que essa revelação vem? Através de cânticos, hinos, oração e línguas. Através de atitudes espontâneas que nós chamamos de culto racional onde eu voluntariamente me volto para o Senhor. Olha o que diz aqui. Efésios 1,16. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço a Deus, o Pai Glorioso, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Olha o que ele está falando. Oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza e superávit do poder de Deus para conosco e cremos. É o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, irmãos. Então, o que é arma espiritual? Olha só. Transforme isso aqui em oração. Pessoal, agora. Isso aqui é uma promessa certa. Você quer o que Paulo estava fazendo. Mas você quer extrair dessa palavra mais do que letra e informação? Você quer extrair virtude? Transforme isso agora é o quê? Em uma atitude espiritual. Vamos ver? Vamos ver. Efésios 1,16. Deus, eu te agradeço agora. E eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me dê sabedoria espiritual e entendimento. Eu recebo agora para que eu cresça no conhecimento do Senhor. Eu oro para que o meu coração seja iluminado a fim de que eu consiga compreender a esperança que me foi concedida. Porque o Senhor me chamou a uma rica e gloriosa herança que o Senhor deu a mim e ao seu povo. Senhor, eu oro também para que eu consiga entender a grandeza insuperável do poder do Senhor em minha vida. Este poder que tirou Jesus do túmulo e o assentou lá no céu. eu quero essa revelação em nome de Jesus. Você está vendo? Você está extraindo revelação daquilo que o povo extrai informação. As pessoas estão extraindo informação quando leem. Desde que soube sua fé no Senhor Jesus e no seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Estou extraindo informação, mas quando misturo essa palavra com fé e eu uno meu espírito às escrituras e transformo isso em algo pessoal, eu estou extraindo revelação. Eu estou recebendo o que as escrituras estão oferecendo. Veja Efésios 3,14. Efésios 3,14. Efésios Vamos extrair informação do texto? Vamos. Nós podemos estudar o texto de forma mental e extrair informações. É o máximo que você vai extrair, tá? É o máximo. E você pode até pregar sobre isso. Você vai extrair informação. Olha lá. Efésios 3,14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra e peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu espírito. Tá? Agora, você quer extrair revelação? Abra esse mesmo texto. Efésios 3,14. Deus, eu medito agora em tudo isso e eu me prosto diante de ti debarto sangue de Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que da riqueza da sua glória agora o Senhor me fortaleça com poder no homem interior pelo seu espírito. Me fortaleça agora, Pai, no homem interior pelo seu espírito. Pai, agora eu recebo o fortalecimento do Senhor no meu homem interior do seu espírito. Me ajude agora a entender o que o Senhor está falando. Me ajude agora a fazer o que estou fazendo de forma diferente. Me fortalece agora para ser diferente, pensar diferente. Pai, eu recebo agora, eu recebo agora fortalecimento do meu homem interior. Eu me alimento agora da tua força. Eu recebo a tua inspiração. Eu recebo agora ânimo. Eu recebo agora a condição para pensar diferente, falar diferente, agir diferente. Eu me alimento agora, eu como dessa comida, eu bebo dessa bebida. Eu me alimento agora desse poder disponível agora no meu homem interior. Fortalece, Pai. Fortalece o meu homem interior em nome de Jesus. Você está vendo? Você está extraindo a revelação? Porque você está lendo no Espírito. Você está colocando o teu coração. Você está transformando promessa em profecia. Isto é a linguagem celestial. Porque as coisas espirituais são loucuras à carne. Sabe por que a loucura para a carne? Eu vou te explicar. Você lê aqui e diz, faz sentido. Você diz, legal. Mas sabe por que que é loucura? Porque você nunca vai receber. Nunca. Pode até fazer sentido, mas nunca vai ser uma realidade. É loucura por quê? Porque é apenas teoria. A mente diz, legal. Mas o Espírito diz, eu vou receber aqui agora. Vamos ver? Colossenses 1, 9. Queridos, Colossenses 1, 9. Então, o Senhor, Ele quer que eu e você comecemos a nos alimentar da graça. Vamos ficar forte. se você se alimentar de informação, você pode até ter fé. Mas se você se alimentar no Espírito, você vai entender como praticar sua fé. Enquanto muitos têm fé, você estará praticando e frutificando a sua fé. Muitas pessoas, elas têm, irmãos, um computador na cabeça. Elas sabem um monte de versículos, mas elas não sabem o que fazer com essas ferramentas. elas não sabem como transformar todas essas promessas em atitude de fé e em conquista no visível. Porque a palavra é a espada do Espírito. E somente no nosso Espírito é que o Espírito morre. Enquanto eu estou na minha condição mental, eu posso até me encher de informação. mas se eu não encher no Espírito, eu vou me encher de virtude e essa virtude vai quebrar a cabeça. Despedaçado do jogo. Enquanto muitos estão recebendo informação e a informação traz um alívio temporário. Você sabe, né? Você está passando uma luta, você abre a Bíblia e está escrito lá assim, eu sou teu pastor, nada me faltará. É mesmo, Senhor. Você lembra a tua mente. Traz um alívio. Mas se você extrair de Jeová a Gireia a provisão, isso vai manifestar no Vizinho. Porque a unção era despedaço, Júlio. Enquanto as pessoas estão conformadas em saber sobre, você está se alimentando de, se tornando e manifestando o Reino. Veja, isso é vida espiritual abundante, irmãos. É como você ir no banquete e estudar sobre o alimento e outra é você comer, ir para o teu sangue, virar energia. O que nós queremos é transformar profecia em energia. Transformar profecia em virtude. Porque a virtude estava em Jesus e quem tocava era curado. E essa virtude, ela fluía. Diz um texto, Jesus subiu ao monte e orou. Quando ele desceu, a virtude do Espírito estava com ele para curar. Então, você enche-se dessa virtude e essa virtude fica liberada. então, aí ela começa a agir nas circunstâncias. Enquanto muitos estão sabendo sobre, você está se enchendo de e fluindo. E por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Vamos ver? Colossenses 1,9. Vamos extrair informações boas desse texto? Pois foi do agrado do pai que toda plenitude habitasse no filho. Pronto, legal, não é? Bonito esse texto. Antes era só no grego, mas agora está no português. Bonito, não é? Aprove a Deus que toda plenitude habitasse em Jesus. Que bonito, toda plenitude habitando em Jesus. 1,19. Falei 1,19, não é? Foi 1,9 que eu falei? Aham. E vamos ver no 9, então. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de olhar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também da sabedoria e entendimento espiritual. Olha só. 1,19 fala que toda plenitude habita em Cristo. Agora veja. 1 João 4,17 diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Senhor, aprova o Senhor que toda plenitude habite em agora eu me libero. Eu libero. Eu libero essa plenitude aonde eu for, Pai. A tua plenitude vai estar fluida. Eu creio que essa plenitude que estava em Cristo está em mim para fazer as mesmas obras. No versículo 9, Pai, eu vou orar agora pedindo a Ti que me conceda pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero o pleno conhecimento da sua vontade. Tudo que o Senhor quer revelar, eu recebo agora. Eu me alimento. Eu recebo agora essa inspiração da sua vontade. Revelação da sua vontade. E continuando o texto diz, no versículo 9, e também sabedoria e entendimento espiritual. Eu recebo revelação da sua vontade e recebo sabedoria para viver a sua vontade. Para praticar a sua vontade. aqui, Paulo estava pedindo revelação da vontade de Deus e entendimento para viver a vontade de Deus. Olha que fluir tremendo. A vontade de Deus sendo percebida claramente, isso está disponível, irmãos. Olha o que diz aqui em João 16. Nós precisamos compreender que o testamento é um direito, mas isso não acontece automaticamente. Isso não cai por acidente em nossa cabeça, assim como um pomar não nasce num terreno pautil. essas coisas são provocadas pelo culto racional. Essas coisas acontecem segundo a nossa entrega voluntária. João 16, versículo 13 e 14. João 16, 13. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Ele vai revelar toda a verdade sobre tudo. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está para acontecer. Ele vai revelar tudo e vai revelar o que vai acontecer. Ele me glorificará porque Ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tornará claro tudo o que nós recebemos em Cristo. Quer dizer, isso é uma proposta, isso é uma promessa. A graça é a mão de Deus dizendo, olha o que eu estou te oferecendo. E a humildade é a fé que recebe. como o homem recebe no Espírito. Com armas espirituais. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está te comunicando essa realidade. Não apenas aqui, mas no teu Espírito. Veja, a Palavra de Deus, o que diz aqui em Filemón, é antes de Hebreus, né? Filemón, versículo 6. É que só tem um capítulo, né? Filemón só tem um capítulo, então é versículo 6. Versículo 6. Ele diz aqui nesse versículo que a tua fé só vai funcionar se você entender todo o bem que você já recebeu pela presença do Senhor em sua vida. A sua fé só será eficaz à medida que você receber a revelação das coisas boas que você recebeu em Cristo. Então, o nível de revelação é o nível de liberação do Espírito. Lembra que diz lá em 2 Coríntios 3,17 que conforme eu contemplo eu reflito. Ó, o que você percebe, Humberto, olha o que Deus nos brinda a intimidade. O que você percebe de Deus é o que fluirá nas suas circunstâncias através das suas ações, atitudes e palavras. A liberação de Deus é segundo a tua comunhão. Deus opera em nós seu querer efetuar segundo a nossa comunhão atual. Ó, se a tua comunhão for mais intensa com o Senhor, você tem o mesmo Espírito que eu. Mas se a tua comunhão for mais profunda que eu, vai haver uma liberação maior do Espírito na sua vida, de forma que as pessoas chegam perto de você e são curadas, porque é uma liberação ali de virtude. A virtude está liberada. Quanto mais comunhão você tem com o Senhor no Espírito, mais liberação do Espírito há na sua vida. Mais liberação. São níveis. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz, oro para que você põe em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele diz assim, a tua fé se tornará eficaz quando você entender as coisas boas que recebeu em Cristo. O que nós podemos entender aqui segundo a Pedro é que tudo depende da percepção. Veja bem, foi o que Elias disse para Eliseu, você só recebe o que você percebe. Jesus falou, quando eu for levantado eu trairei todos a mim. Aqueles que viram, segundo a Pedro, capítulo 1, aqueles que viram, irmãos, Jesus na cruz se murmuraram, não receberam nada, mas alguém que viu ele um rei. Viu um rei, todo sanguentado, uma coroa de espinho. Lembre-se de mim que eu trai-lhes o teu reino. Recebeu o que? Um reino. Você recebe o que você percebe. E como você percebe? É através dos dons da comunhão com os céus. Aí que Satanás está com medo. Por isso que ele diminui os dons e chama de loucura, de meninice, de coisas necessárias, porque ele sabe que através disso você vai receber mais do que informação, você vai receber a revelação. O medo de Satanás é que você tenha a revelação. Por quê? Em João 8, 31, 15, se você permanecer nesse ensino, que não é apenas aprendizado mental, mas comunhão, relacional, ele diz, você conhecerá a verdade e a verdade vai te libertar. Qual o nível de libertação que a verdade pode produzir? O nível de libertação é o nível de conhecimento. Você é liberto naquilo que você já conhece. Naquilo que você não conhece fica meio dúvida que Deus não opera. Naquilo que está meio nebuloso Deus não opera. Deus opera naquilo que você tem certeza. A fé te conecta. Quando você tem certeza que aquilo está claro, Deus pode operar. Certo? Então, veja só. quanto mais conhecimento você tem, dizem provérbios, o justo é libertado pelo conhecimento. A área que você está perecendo, está faltando o quê? Entendimento. Não recurso. Entendimento. nós precisamos receber e perceber que nós só recebemos da verdade o que nós já conhecemos. Qual é o nível de liberdade que a verdade nos libertou? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Qual o nível de liberdade? É o nível de liberdade que nós vamos para o Senhor operar? É o nível de liberdade que Ele opera em nossa vida. Veja. O que você dá é o que você tem. Você tem de Deus o que Deus tem de você. Então, o nível que você conhece a verdade é o nível que a verdade já te libertou. Se o teu conhecimento aumentar o Senhor terá mais liberdade para te ler libertar financeiramente na saúde nas emoções. Olha o que diz aqui em 2 Pedro capítulo 1 é bem conhecido os irmãos esses versículos, né? 2 Pedro capítulo 1 Deus é versículo 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento. Você está entendendo? Isso está no seu espírito. mas só pode ser percebido à medida que você conhece. 2 Pedro diz que a graça e a paz vão aumentar à medida que você conhece a Deus. E Deus é o que? Espírito. E pode ser percebido como? Mentalmente, pastor. Não. A religião é mental. mas o evangelho é espiritual. As armas são espirituais. Por isso que o medo de Satanás é que você saia da dimensão meramente mental e entre nas armas do Espírito da dimensão espiritual que é loucura para a carne que é fanatismo, né? Será que lá entra os dois que são tudo loucos. Aí quando você começa a orar em línguas e transformar a palavra de Deus em profecia está em longe demais. Aí já. Porque simplesmente você entrou no terreno que vai acabar com Satanás. é aí que você vai entrar na dimensão do Espírito das armas do Espírito da semeadura do Espírito vamos voltar para a dimensão racional religiosa vamos ficar aí não vem para essa dimensão aqui que provoca virtude e que destrói todas as almas do diabo não, 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 não entende? Então quando algo produz vida e virtude o diabo se levanta e fala não, não, não aí ele tenta fechar a boca olha o que diz aqui Deus com o seu divino poder nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção e pleno conhecimento pelo pleno conhecimento portanto existe um pleno conhecimento existe um pleno conhecimento e esse pleno conhecimento será a recepção de toda herança toda herança já te foi dada mas será percebida gradativamente por exemplo quando o senhor diz assim amará o senhor teu Deus de todo o coração ninguém chega a amar a Deus todo o coração se não começar onde está porque você ama um pouquinho ou mais e o alvo qual que é amar todo o coração o que é amar a Deus todo o coração é decidir adorá-lo quando tudo está dando errado é decidir renunciar ao pecado diz que amar o senhor é odiar o mal amar o senhor é cantar louvores quando tudo está dando errado veja amar o senhor é alimentar o seu espírito então veja amar o senhor de todo o coração de todo entendimento veja amar o senhor de todo entendimento aqui está o salmo primeiro eu te digo o que ocupa mais a tua mente a pessoa tem dez minutos devocional aí ela dorme oito horas então oito horas e dez e o restante as outras dezesseis horas é preocupado ansioso a nossa de todo entendimento aqui está um milagre como é que nós chegaremos essa entrega total do entendimento não será assim não existe é um processo onde o senhor vai mostrando e vai conquistando território até que chegue ser natural andar com o senhor no espírito você faz a tua parte o que você está fazendo aqui hoje essa é a tua parte e qual a parte do senhor renovar a nossa mente a nossa parte é entregar a nossa mente na condição atual distraída dispersa preocupada você tem que entregar o que você tem vai entregar o que uma mente maravilhosa nós vamos entregar um coração o que angustiado preocupado que ele falou assim lança o aberto toda a ansiedade você tem que chegar a ele como você está ele chega até Deus ansioso preocupado ele pensa em 4,6 ele diz eu vou devolver a paz e vou gerar a fé esse é o trabalho dele então veja bem você entrega a sua mente e ele vai te levando a níveis mais profundos agora se a pessoa tem condição de entregar a fé dela atual é 3 minutos a oração dela que ela consegue se concentrar é 3 minutos se ela for 4 fica chato fica pesado ela não tem força para orar 4 minutos ela tem força para orar 3 se ela for dedicada nesses 3 Deus vai levar para 4 Deus vai levar para 5 mas se ela pode orar 3 e ela ora 2 ela vai chegar ela vai extinguir esse piso porque se nós estivermos aquém estamos desprezando o Senhor e se nós ficamos falando eu vou virar anjo hoje eu vou flutuar hoje você vai ficar doido vai sair fogo da sua cabeça vai para o hospício nós não podemos querer mudar aquilo que nós descobrimos na palavra mas nós não podemos avacalhar deixar essa comunhão diária com o Senhor o que vemos hoje que o inimigo diz só hoje não morre só hoje não medite na palavra Deus porque ele sabe que quanto menos você fizer isso menos você fará é um processo é um processo de retrocesso agora você vai ver que se você for firme e constante você for disciplinado você vai chegar onde Deus tem para você nós vamos concluir fazendo uma oração pelos irmãos para nós vamos comentar aqui participar e eu quero que incentivar você que aquilo que você precisa está no que você já tem olha você tem o Espírito Santo na sua vida você tem um ânimo inicial talvez você não tenha um ânimo para evangelizar mas sabe qual vai ser o início do evangelismo sabe qual vai ser o início do evangelismo de uma pessoa ela abrir a Bíblia em João 15 e 16 abra lá para nós oramos o que foi que Deus falou com Abraão que ele seria parte de uma multidão ele ouviu a palavra certo a fé vem pelo ouvir João 15 e 16 certo Abraão ouviu e ele creu Abraão ouviu e ele creu como é que vai começar a tua capacidade de ganhar multidões para o Senhor tu tem um começo certo você quer um pomar começa com sementes como é que vai começar o teu evangelismo primeiro veja o que Deus está dizendo a teu respeito o que Deus está dizendo a teu respeito em João 15 e 16 ele diz assim vocês não me escolheram eu os escolhi eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome como é que começa o evangelismo Deus me criou para que eu dê fruto que permanece eu quero uma revelação do Pai me ensina como fazer isso coisa bonita ele manda a gente ser criança a gente viveu Senhor não como ouvinte esquecido mas eu vou misturar essa palavra com fé e você dedicar Senhor a respeito de João 15 e 16 me ensina como é que eu posso dar fruto que permanece Senhor eu preciso de revelação nessa área olha nessa área eu sou precário eu preciso de revelação como é que eu dou o fruto que permanece Senhor eu vou orar em línguas agora porque eu não sei o que fazer mas eu quero que enquanto estou orando em línguas o Senhor me mostre mais detalhes clareza e nitidez no meu espírito e ânimo tire minha timidez tire minhas palavras erradas e me ensina a falar com pessoas que o Senhor quer alcançar porque veja bem irmãos um dia Deus olhou e falou assim precisa de luz neste mundo precisa de luz aí ele criou o sol ele não criou o sol e depois deu um propósito para o sol ele tinha um propósito por isso ele criou o sol o sol foi criado por causa de um propósito por causa do propósito do dia havia uma necessidade luz havia uma necessidade e quem é melhor que o sol sol mesmo né ninguém pode ser melhor que o sol aí Deus falou assim olha eu vou criar o sol por causa da necessidade de algo certo então você não foi criado e depois Deus olhou e falou que propósito o que você acha não havia uma necessidade e por causa de um propósito o divino propósito Deus criou você Deus criou você e ele já tinha um propósito antes de criar você ele já tinha um propósito você foi criado por causa de um propósito e por causa de uma necessidade e tudo que Deus fala e chama a existência é muito bom se Deus criou o sol para brilhar ele brilha se ele criou Abraão para ser pai de uma multidão ele foi e Deus diz João 15,16 eu vos chamei vos ungir para que você vá de fruto e fruto que permaneça isso é sobre nós essa profissão esse propósito irmãos é maior que os nossos erros às vezes nós erramos mas isso não pode impedir o propósito de Deus vai nos perdoar nos levar ao arrependimento esse propósito na vida de Davi com todos os erros e acertos esse propósito na vida de José Deus diz assim olha Jeremias antes que você viesse em ventre eu te escolhi eu te chamei eu te ungi para ser profeta então Deus não criou Jeremias e falou assim acho que eu vou fazer dele um profeta fazer ele um profeta não Deus viu que na época de Jeremias haveria falta de profetas porque haveria profetas comprados então Deus falou eu vou fazer um profeta verdadeiro para que tenha uma palavra genuína no meio de todos esses outros aí Deus falou assim esse profeta é verdadeiro eu vou criar e criou Jeremias e antes de criar Jeremias ele já tinha um propósito então antes de Deus nos criar em Cristo ele tem um propósito que nós vamos dar fruto e fruto que permanece que nós vamos ganhar as nações multidões para o céu e esse propósito tem a força de Deus o poder de Deus a presença de Deus a cooperação de Deus e agora nós fizemos o que? é isso Senhor me ensina como meditar é se incluir nisso eu acho que quando Moisés chegou para falar veja como ele Senhor como é que eu vou fazer? o que eu falo? Senhor como é que eu ajo? Senhor como é que eu vou fazer? e Deus foi passando instruções você vai fazer assim eu vou te dar esse poder eu vou te dar essa habilidade mas ele não vai ouvir como é que eu vou dar o teu nome? você está vendo irmão? é exatamente isso que nós vamos fazer Senhor aqui está escrito que o Senhor me dá poder para adquirir riqueza eu sei que isso está fornecido é da tua vontade isto está disponível Senhor me ensina como como é que eu faço para receber isto no visível esse poder para adquirir riqueza não para vareza para mamão mas para genocidade Senhor me ensina como é que eu posso ser próspero em tudo o que eu fizer? em Tiago 4.2 assim vocês não tem porque não peguem a gente lê e diz aham sabe aquela pessoa que você fala assim aham ela nem entendeu o que você falou ah é e a gente lê e fala assim o senhor é meu pastor não faltará aham é legal bonito fazer um quadrinho senhor se o senhor é meu pastor nada me faltará o que eu tenho que fazer? senhor o que está faltando? só porque isso não está acontecendo senhor como é que eu posso cooperar no processo? senhor eu vou me alimentar agora o senhor é meu pastor não faltará eu recebo provisão eu vou orar em línguas senhor a tua provisão virá da onde virá não sei através de quem do leste do oeste não importa o senhor tem os seus meios senhor eu vou orar em línguas agora o senhor passou e eu faltará senhor o que está faltando para que a tua provisão se manifeste no visível? senhor o que eu faço? alguma coisa? o que eu pare? você está misturando a palavra com fé você está se entregando você está se abrindo você está entrando na dimensão onde o espírito quer falar você está extraindo mais do que informação você está sedento buscar-me é isso? eu cheguei com tudo senhor crê no senhor Jesus será salvo tudo e toda a sua família ato 16 31 legal bonito senhor o que está faltando? senhor o que eu tenho que fazer? senhor o que eu estou falando que eu não tenho que falar? senhor eu vou orar em línguas fala comigo em sonhos senhor eu preciso ficar nesse versículo da minha deficiência senhor me ensina aqui o que eu tenho que fazer senhor senhor eu vou orar em línguas me mostra pai o pai o senhor disse que eu creio no senhor o senhor vai salvar toda a minha geração senhor quem o senhor quer alcançar? o senhor quer que eu interceda pra alguém me mostra algo específico o senhor quer que eu jejue por alguém o senhor quer que eu visite alguém o senhor como que eu posso cooperar com isso aqui? eu preciso eu me coloco agora na brecha pai eu me coloco como essa pessoa senhor o que está faltando pra que haja essa manifestação? eu recebo agora essa manifestação eu bebo agora dessa virtude eu recebo a virtude pra lidar com essa situação eu peço a tua palavra diz que aquele que pede recebe Tiago 15 diz que aquele que pede sabedoria eu recebo agora pai sabedoria pra lidar com a situação pai eu nunca soube mas agora eu sei pai no meu espírito está borbulhando as informações as revelações a transformação eu estou me tornando alguém capaz de lidar com essa situação você está vendo? isto é interagir com a palavra e com o espírito não é ficar na área de informação mas é vida João 5,39 diz assim vocês leem, 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 leem mas não veem a mim para terem vida quando você lê algo você tem que dizer Senhor o Senhor escreveu isso aqui não estou dizendo está aqui mas não acontece a falha está em mim eu tenho que só esperar confiar está faltando humilhação Senhor tem algum pecado que eu estou fazendo que nessa área não está funcionando Senhor eu estou dando uma brecha Senhor por que esse versículo está aqui não acontece na minha vida só para eu continuar perseverando o que eu posso fazer para apressar que nessa área aconteça você está vendo? você está entrando nas escrituras na dimensão do espírito que Deus te abençoe em nome de Jesus pastor pode desligar por que esse versículo as escrituras orro as escrituras as escrituras que elas estão orro ouro as escrituras como ouro